Está iniciando a trilha para até chegar ao Cânion Realengo, aqui em Santa Catarina. Nós vamos entrar no Cânion. A gente vai subir o Cânion e vai ser uma altimetria de mais ou menos 1.200 metros. O Cânion tem aproximadamente 18 quilômetros acima. E pode observar que eu não estou usando um bastão de caminhada. É um cajado, eu muito usei cajado nas aventuras que também tem a mesma função do bastão de caminhada. Então não é porque você não tem um bastão de caminhada que você não possa fazer um cajado. Vai te ajudar a aliviar o peso do seu joelho, ajudar a limpar a via, ver profundidade, para causar algum rio, algum riacho. Certo, pessoal? Então vamos seguir lá em direção ao Cânion Realengo. Vamos lá. Já andamos aproximadamente 8 quilômetros. E agora nós estamos começando a subida. E a subida é pela trilha, pelo mato mesmo. Tem muita parte de mato fechado. Com o que eu vim? Eu vim de uma mochila cargueira, um camionback, que facilita na minha hidratação. Eu vim de bota, de caminhada. Como é um terreno muito acidentado, com muitas pedras, ele vai te ajudar a evitar tu ter uma lesão, né? Torcer o tornozelo. Eu não trouxe o bastão de caminhada, mas eu peguei um cajado no meio do caminho, que me auxiliou a transpor muitos obstáculos, né? Limpar o caminho, ver a profundidade de alguns riachos que a gente teve que atravessar. Então vamos seguir o caminho aí, pessoal. Vamos lá. Como aqui é mato fechado, a gente veio de calça comprida, né? Dá para evitar que você se arranhe, possa sofrer uma possível picada de cobra. Eu vim de gandola com manga comprida para evitar arranhões também. É legal passar por ter só um repelente, que tem bastante mosquito, tem bastante mosquinha aqui e um protetor solar, né? O que eu utilizo bastante para dar uma energia durante a caminhada, muitas vezes eu não preciso nem parar para fazer esse lanche, são as mariolas, né? Então, são essas barrinhas aqui de banana, bastante energética. Ela vai repor aí a tua glicose, vai te dar uma energia e aí tu pode seguir fazendo a tua trilha. repondo a tua energia, se hidratando e claro, sempre cuidando aonde você pisa, né? Então, é sempre bom trazer alguns lanches rápidos, né? Que te dê bastante energia, deixar meia mão ou no bolso da calça, né? Ou na tua mochila à mão. O importante é tu ter um lanche rápido à mão, né? Para te fazer na tua trilha, repondo a tua energia, se hidratando e claro, sempre cuidando aonde você pisa, né? É um terreno acidentado, muitas pedras, muitos limos e é fácil torcer o pé. E torcer o pé durante uma trilha é meio complicado você ser resgatado, né? Os teus colegas vão ter que fazer o resgate para ti. Então, é todo um... tem que cuidar com a alimentação, com a hidratação, com o teu vestuário, com o teu calçado, aonde tu pisa e com a tua equipe também, né? Que a tua segurança e também você tem que cuidar da segurança da tua equipe, né? Então, vamos lá! Segue a trilha! Boa tarde, gurizada! Beleza! Estamos aí com Guanaco Aventura, Montanha de Ventre, essa parceria. Estamos subindo o Canyon do Realengo, aqui em Santa Catarina. Na verdade, não estamos subindo ainda, falta um pouquinho para subir. E trilha é boa, condição climática é boa, calor, umidade, incomodação, cansaço, tudo que a gente gosta. E mais adiante, vamos falar lá de cima, lá do cânion mesmo. E a trilha promete, a pior parte ainda não chegou. Mas estamos aí, firme e forte. Valeu, pessoal! Então, galera, estamos nos cerca de seis quilômetros do cânion do Realengo, em Santa Catarina. O cânion está instalado no município de... Morro Grande. Morro Grande. E... Diferente do pessoal que está acostumado com algumas trilhas do tipo Rio do Boi, que pode ser feita pela família inteira. Aqui já tem um grau técnico um pouco mais elevado. O desgaste físico é um pouco maior. E o terreno, agora que a gente vai enfrentar na subida, vai apresentar um desafio. Bem interessante, confere aí. Nós paramos, agora há pouco, para fazer um lanche. Agora são dez e meia da manhã. A gente fez um lanche, a gente se hidratou e estamos subindo. A gente está notando que está ficando um pouco nublado. Marcava aí uma possibilidade de chuva, né? Então, faz parte também aí da aventura essa possibilidade. Mas a gente veio prevenido aí também caso chova, né? Então, vamos seguir a trilha aí rumo ao cume do cânion Realengo. Vamos lá então, pessoal. Obrigado. Vem ter whispering po네. Vem atrasar daqui até aqui. Vem atrasar então 죽irem! A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou na parte que uma subida é mais ou menos 45 graus. A gente não enxerga o final dela, mas acho que não falta muito. Dá uma hidratada. Vamos lá. Segue a trilha. Ela é um corredor estreito, tipo uma argila embaixo. E tem que ter cuidado para não escorregar, para não cair. É um escorregadio, né? Mas tem bastante lugar para se apoiar, né? As mãos. Vamos lá. Vamos subir. O bicho está pegando, rapaziada. Então, pessoal, depois de uma manhã de caminhada, a caminhada no início é de nível fácil. Até a última parte da caminhada, ali quando começa a terra vermelha, né? É uma caminhada fácil e média. A última parte começa uma caminhada bem difícil, né? Uma inclinação. Ela é bastante inclinada, né? Ela é bastante difícil. Mas, quando a gente chega aqui, compensa tudo, né? Todo sacrifício, toda caminhada. A gente está aqui no Cânion Realengo. Olha só que vista a gente consegue ter quando a gente chega em cima. Então, compensa todo sacrifício, todo cansaço, tu trazer uma mochila, tu trazer tudo que tu tem que carregar até aqui em cima. Compensa, sim. Então, eu acredito que é um sacrifício que a gente fez. A gente fez uma aventura muito legal. Conheci novos parceiros de aventura aí, né? E é sempre bom a gente estar fazendo aventuras novas com parceiros diferentes, conhecendo o pessoal das aventuras. Certo, pessoal? Bom dia, pessoal. Montanha de Ventre, Iguanaco Aventura, Gol Paza. Estamos aqui no Cânion do Realengo. Após o primeiro dia de uma subida terrível. Graças a Deus deu tudo certo. Depois da chuva conseguimos acampar, fizemos uma boa janta. E agora estamos aqui curtindo esse paraíso que é para poucos. só estando aqui para visualizar essas lindas imagens. Agora são dez horas. Vamos começar a descida de volta para o Cânion Realengo. Lá embaixo nós vamos passar ainda pelas Furnas, que é um ponto bem bonito aqui na região do Cânion Realengo. É um ponto histórico, até pela sua formação aqui no Cânion Realengo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Começou a chover agora. Nós estamos retornando, saímos da trilha principal e nós estamos entrando na parte final da trilha e começou a chover. Nós temos que ter mais cuidado porque as pedras ficam escorregadias e o cajado vai ajudar bastante para aumentar nosso equilíbrio. Vamos lá então, segue a caminhada em meio à chuva. Vamos lá. 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 perrengues, passar algumas aventuras, algumas emoções, isso faz parte das aventuras, né pessoal? Então, até a próxima aventura, pessoal, com Montanha de Vento. Amém. Amém.